E ela, e ela, e ela, e ela. Eita porra, que caro é esse que apareceu aqui na minha tela, irmão? Então. Eu botei o quinto ali e apareceu o diabo ali, que porra é essa, rapá? Ele vai ser perseguido pelo caipira, louco, é isso? É. Caipira, Nelson da Capitina, demônio e ferro. Eita porra, de novo ele aqui, ó. Dando susto aqui na mãe, ô vagabundo. Ela tá de casa, eu não tenho ninguém. Tô de casa, corre, ó. Eu não tenho ninguém, ele aqui, marcador, marcador da light. Carta aí, tá trancado aí. Eita porra, que isso? Abri, abri. Foi você que abriu? A porta caiu? Não, não, caiu sozinho, caiu sozinho, caiu sozinho. Que caro, esse, irmão. Eita porra! Ai, caralho! Foi o piano. Ó, dá pra pegar panela. Peguei a panela, pega panela, tem várias panelas. Peguei a panela, peguei a panela. É panela na cara do diabo. Será que a gente vai ter que fazer, vai ter que fazer uma canja ou uma fritada? Olha a canja fritada. Passou com a nós? Isso, herdei esta quinta da minha avó. Calma aí, calma aí, cara, para, 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 para. Que barulho é esse, mano? Ele tá fora, ele tá fora. Fora não, tá no solto. Tá em cima da gente, tá no solto. Fudeu. Não, ele tá lá, ele tá lá. Ele foi para outra casa, eu vim daqui, mano. Meu Deus, vamos subir essa merda, vai, sobe no solto aí, vai. Ele tá voltando, indo para cá. Ele tá indo para cá. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, porque estão fudeu. Vou meter o pé, família. Eu vou, eu vou, eu vou sair por fora. Sai por fora, sai por fora. Sai por fora. O Kroja era. Ele tá comendo zero. Não. Ele comeu zero. Ele tá comendo zero. Zero tá aqui. Sou eu, não tô fazendo nada, não. Não, eu sou do bem, mano. Caraca, o que que eu amo com você, Zero? O cara deu uma chupada em mim gostosa. Você tá passando mal, parece um cadeirudo. Você tá com a cabeça baixa, tá estranho. Olha ele ali, olha ele ali. Uso é, uso é. Ele tá chupando. Eu fazei, tchau. Aqui, ó. Eu abri essa porta aqui. Então, eu abri isso aqui com o alicate lá. E que merda é essa? Que caramba? Que merda é essa? É um veneno? É um veneno do Seu Madruga. Perigo, né? Do Seu Madruga. Perigo. 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 Ah, eu consigo abrir isso aí. Me dá aqui. Trancado, trancado. Abri, abri. Aí, boa, boa, boa. Eita, que porra é essa? Ah, vai vir aqui. Cura vocês. Vem, vem cá. Vem, vem, vem. Vem, vem cá na purpurina aqui, ó. Vem pra purpurina, né? Vem. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Cadê vocês? Glória a Deus. Aqui é Glória. Aqui é Glória. 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 Glória a Deus. Não é por aqui. Caraca, pegou a galinha. Croce, croce, croce. Vai fazer uma cuba. Pegou a galinha, irmão. Vamos fazer um despacho pra eles. Joga a galinha envenenada. Joga a galinha envenenada. É, vamos na água envenenada, então. Vou pegar a papurina. Ah, agora entendi. A gente infecta o chão. Eu botei a galinha. Galinha temperada é o nome. Ah, mas a galinha ficou verde. A galinha tá verde. Deixa eu ver, deixa eu ver. A galinha tá verde, moleque. Agora eu tenho que dar galinha radioativa pro diabo, não é isso? Também não tem. Vai, vai, aproveita. Aqui, ó. Aqui, vem seu cap... Caramba, ele fugiu. Ele tá fugindo. Eu não, filha da porra. Cadê ele? Ele tá cuidando do croce aqui, ó. Galinha pra você, ó. Sua arrombado. Tem que dar mais galinha pra... Olha lá, lá. Tem que dar mais, tem que dar mais, tem que dar mais. É, tem que dar mais, tem que dar mais. Tô vendo eles aqui atrás, ó. Cara, filho, seu demônio, morre. Tô meio de trás, tô meio de trás do galpão. Os caras tão vendo de carro aqui. Arroca, arroca, arroca. Bota a clay, Mordano, bota a clay, Mordano. Calma, 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 calma. Bateu o carro, calma. É, tem base do salto. Boa. Olha o galpão mirado aqui. Caralho. Caralho, cara, porra, merda. É, do outro galpão, velho. Meu Deus. Ai, caralho. Veja só que trabalha por baixo com a terra, tentando chamar a atenção por baixo. Impossível, impossível. Meu Deus, cara. Na nossa frente, meu Deus. Tentar dar a volta aqui, velho, pelo esquerdo. Quebrou a colher de cara lá em cima. Não sei onde tá o resto, Nortz. Ah, eu tô meio de trás. Puta merda. Derrubei roxo, derrubei roxo. Fudeu, Davi, a gente tá... Olha pra cá, Nortz e o Xirra. Calma aí, calma aí, velho. Calma aí, tem outro aqui, ó. Calma aí. Bora, Davi. Bala nele, onde ele tá? Eu não sei, eu acho que tava em cima atrás. A gente ia tá por aqui, mas eu não sei, deve ter se movido. Cara aqui, Davi, a cara aqui não não sai. Vai, toma. Ok. Se não pegaram ele, eu quero que ele saia. Derrubei, derrubei. Pegou boa, boa, boa. Não deu não, deu não, não deu. É outro, o cara tá lá. Não, não, é outro time. É outro time, puta merda, cara. Tem alguém aqui nesse... Olha, ele me arrumou. Ó, deu baixo confirmado, deu baixo confirmado, Bruno. Caraca, essa aqui tá foda, hein. Me pegaram, meu bolinho, meu bolinho, meu bolinho, meu bolinho. Ah, agora deixa o cara de branco que eu tô com medo, Nortz. Cara, tem passo aqui dentro, tem passo aqui dentro, tá aqui, tá aqui, tem gente aqui dentro. Segundo não dá. E morreu. Vem comigo, vem comigo. Aqui, ó. Tô olhando. Eu tenho um. Eu tenho um. Boa. Eu tenho. A gente precisa pegar plaquetas, hein, mano. Isso aqui não é pessoal não. Tem loja? Não vejo. Não vejo também nada. Nossa, tomou muita bala, cara. Como é que faz? Você vê a plaqueta também? Tem uns caras no gás lá, velho. Derrubei um lá, no gás. Derrubei outro lá. Ai, ai, ai. Tomou o que, bro? Vai se fuder, vai se fuder. O que que você tomou, bro? O que que eu ouvi? Você vai se fuder, meu bolinho. Caralho, bro, fala. Beleza. O cara morto, estourou o ciclato morto e me matou. Vá pra porra. Morto? Ué, morto? É, tem essa porra, esqueci disso na hora. Como assim? É, só tem ele, só tem ele. Só dá uma deda, dá uma deda, bora aí. Beleza, bro. Vai pro lado, vou pro outro. Bala na cara dele. Vou jogar isso com ele. Eu tô te juntando ele, vai. Pera aí. Que isso, cara, o cara perdeu o colete. Tá, tá, meado. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa que eu me desele. Toma, safado. Boa. Boa. Caralho. Caralho. Ah, eu tô metido de trás, ó, Caio. Quem foi? Foi o Croix. Quem me atirou? Boa, boa, Caio, boa. Por que? Tá assim, cara, o Direitos Humanos. Direitos Humanos. Cadê os Direitos Humanos? Direitos Humanos na casa do caralho. O Direitos Humanos, porra. O Direitos Humanos, porra. Por que é isso aqui? É isso. É isso, cara. É isso. Dorito, Dorito, porra. É o Dava. Mata o Dava. Não sou eu, cara. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Eu sou eu, não sou eu. Eu sou... Eu já falei que eu... Eu já falei, ó, eu avisei que era o Sam, tá? Eu avisei que era o Sam, tá? Como é isso? Eita! Ele é que lá em cima. Ele é que lá em cima. Não, eu tô embaixo, rapaz. Que é, eu? Que é o Croix? 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 Ai, é ele mesmo. Matei. Malei, meu, cara. Que é um malo, porra. Me tentaram me matar, mano. O outro é um zero que é um frango, meu. Caralho, o Armachiste. Que que é isso, Armachiste? É um zero, é um zero outro. Caralho, o Armachiste mandou um Red Glitch. Que foi isso, Armachiste? Que foi isso? O que foi isso? O que foi isso, Armachiste? O que foi isso? O que foi isso, Armachiste? Caralho, essa é uma parada mais ridícula que eu já vi na vida. Cara, eu queria ter vindo. Caralho, pô. Eu tô sem erro, mano. Eu tô sem erro. Eu tô sem erro. Acabou a minha bala. Acabou a minha bala. Acabou a minha bala. Mas chegou outro, chegou outro. Ih, não acabou. Acabou de novo a minha bala. Ah, Caio, tu voltou na porra do mesmo corpo. Vai lá, Caio. É agora, hora de brilhar. Ah, eu tô chegando, eu tô chegando. Tu não foi cagar de novo, né? Toma. Ah! Eita! Tem muita gente aqui na aglomeração. É, essa aglomeração também não curte não. Era o Armachiste, era o Armachiste. Era o Armachiste, era o TR. Por que que ele não tava me matando, mano? O Armachiste até ruim se eu matei ele. O Santo tentou me matar, eu matei o Santo, tá? Eu matei! 50 de vida, aí eu cheguei onde me chamou. Ó, ficaram que fizeram assassino aí ele vai me matar, gente. Ih! Eu sabia, eu sabia, morremos. Caralho, velho! Muito bom, hein? Ali, ele já tá, ele já tá aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, come. Tome, pronto. Vem, meu filho, vem, vem, meu filho, vem. Já era, come. Bate nele, bate nele, bate nele. Dá pra bater? Cadê? Ele bateu meu, mô. Senta porrada nele, mano. Senta porrada nele, só porrada nele. Tome. É, não, que porra é esse, irmão? Vamos lá. Dori-me. Dori-me. Vai, vai lá. Ele tá vindo atrás de mim, cara. Ó. Ah, não. Então a gente tem que ficar dando galinha... Tem que ser rápido, hein? Tá bom, eu vou pegar veneno então. Cara, eu acho que a gente tem que os três, pelo menos três, ficar com galinha na mão, velho. Ou dois. Eu acho que pode ser os três. Dois, dois, cara. É, não, eu acabei de vir na cozinha aqui, eu não achei mais frio de medo. Quê? Ele pegou a galinha da minha mão, corno. É, ele come a galinha, né, cara? Vai dar merda, vai dar merda. Ai, caralho, o bicho tá aqui. Ah, não! Parece que alguém foi chupado. Normalmente não fui eu. Eu tô com veneno aqui na mão. Isso, ó. Alguém tem galinha aí? Tem galinha, tem galinha. Ai, o capeta aqui! É, não! Vou pegar galinha, vou pegar galinha, vou pegar galinha. Ai, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vamo lá, galera, pega aí o perigo. Ah, fui enrabado de novo, vai tomar no cu. Vamo lá, Sam, vamo lá, Sam, vamo lá, Sam. Peguei um anjo, peguei um anjo. Fudeu, 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 fudeu. Sai daí! E agora, família? De novo, né? Mas e agora, galera, o que a gente faz? Já tô com infecção, já tô com infecção. Ele tá verde, ele tá verde. Ele tá correndo da gente, dá porrada nele, mano. Vem, 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 eu tô com uma infeccionada aqui já por garantia. Então dá pra ele aí. Caraca, ô puta merda, o que que é isso? Eu acho que a gente... Morreu, caiu, caiu, caiu! Primeira rama! Aí, aí, aí. Olha lá.